Se inscreva-se no canal Edivaldo do canal Ir, deixe seu joinha e compartilhe. Valeu pois, valeu vaqueiro, no canal Ivaqueijão, meu povo ali. Minha maior alegria é festa na plantação, ao meu padre em paz em si que eu peço sua proteção, Cachaça, mulher bonita, é a minha petição Valeu boi, valeu vaqueira do... Valeu rocha pitinho, e do calor do vaquejão Valeu, valeu vaqueira do... Valeu meu parceiro, aquele abração Eu vou te ler A pergunta, boi, o gamba tem que ser má Alô, telaninho E bolsar no braço, se tiver boi Mas ninguém não traga aqui o vizinho Valeu boi, valeu vaqueira do... Valeu vaqueira do... Não esquece da galera que tem vaquejada de camela esses dias Júnior Maranhão vai estar lá na carrogada de camela E no calor do vaquejão, meu vizinho E no calor do vaquejão, meu vizinho E no calor do vaquejão, meu vizinho E esse bicho é o pé É mesmo, é mesmo É, mesmo É mesmo, é mesmo É, mesmo É, mesmo É, mesmo